Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá pegando fogo, não precisa ser amor Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, é preçado natural Sucessada, sucessada, sossegue em cima do pau Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá pegando fogo, não precisa ser amor Mas encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, é preçado natural Sucessada, sucessada, sossegue em cima do pau Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 não precisa sentir mais calor Foi vem piranha, vai fazendo a posição Vem jogando essa rabeta por cima do meu colchão Já tá tudo combinado num grupinho dos amigos Então se prepara que eu vou gravar um vídeo E eu vou gravar um vídeo Faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando É o tempo de jogar com medo Chama, ô Oi vai piranha, vem fazendo a posição Vai jogando essa rabeta por cima do meu colchão Já tá tudo combinado no cupião dos amigos Então se prepara que eu vou gravar um vídeo E eu vou gravar um vídeo Chama, faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando Faz a pose, vai sentando Não esconde o rosto que o celular tá gravando 0839-9327-777, só falar pro parceiro Bruno Pancato Chama, ô Nossa Anipopo Eita, amoresta Eita, meu boca tá cheio de custo aqui Eu tô vidrado nessa novinha, ela é diferente Essa menina, ela é dama da noite, vai sentar pra gente E eu tô vidrado nessa novinha, ela é diferente Essa menina, ela é dama da noite, vai sentar pra gente Depois, ela é dama da noite, dama da pelada Já fez a unha, papai, vai ser babelada Cheia de pose, ela mete uma marra Hoje ela é tudo pra que ela não era E com bumbum, ela joga atu E com bumbum, ela para E com bumbum, ela bala do muro E com bumbum, ela para E com bumbum, ela joga atu E com bumbum, ela bala do muro E com bumbum, ela para Eu abro ajo aqui nos escritórios Eu uso uns caba aqui no meu bolachim, creme e claco e sal E um papézinho que eu vi aqui ontem, eu faço pra ninguém Vamos embora, pra DJ, pega aqui, bagunça dentro do estúdio Eu tô vibrado nessa... É vibrado ou vibrado? Diferente Essa menina, ela é dama da noite, vai sentar pra gente Eu tô vibrado nessa novinha, ela é diferente Essa menina, ela é dama da noite, ela vai sentar pra gente Hoje ela é dama da noite, dama da pelada Já fez a unha, papai, vai ser babelada Cheia de pôs, ela mete uma marra Hoje ela é tudo pra que ela não era E com bumbum, ela joga atu E com bumbum, ela para E com bumbum, ela bala do muro E com bumbum, ela para E com bumbum, ela joga atu E com bumbum, ela para E com bumbum, ela bala do muro E com bumbum, ela para E ela é dama da noite, dama da pelada Já fez a unha, papai, vai ser babelada Cheia de pôs, ela mete uma marra Hoje ela é tudo pra que ela não era E com bumbum, ela joga atu E com bumbum, ela para E com bumbum, ela bala do muro E com bumbum, ela para E com bumbum, ela joga atu E com bumbum, ela para E com bumbum, ela bala do muro E com bumbum, ela para Pô, é o DJ Peppa Isso é bondido, gato preto Chama, bota no sul pra correr É isso aqui no estúdio, hein Puxa, é o mocega, hein Ui, chama É assim, ó Final de ano tá chegando e nós tá daquele modelo Isso é bondido, gato preto, pra bater daquele jeito Eita, molesta Isso é bondido, gato preto Tá chegando o final de ano É presente de natal É só toda reboladinha O clima fica legal É só toda reboladinha Tá chegando o final de ano É presente de natal É só toda reboladinha O clima fica legal É só toda reboladinha O clima fica legal Final do ano tá aí Eu quero comemorar Rinaldo Ano tá aí Eu quero comemorar Vou olhar pra cara dele E meu cheiro é que eu vou tacar Toma na sua cara Toma na sua cara É assim, ó Final de ano tá chegando e nós tá daquele modelo Isso é bondido Tá chegando o final de ano Tá chegando o final de ano É presente de natal Tá chegando o final de ano É presente de natal É só toda reboladinha O clima fica legal É só toda reboladinha O clima fica legal Rinaldo Ano tá aí Eu quero comemorar Rinaldo Ano tá aí Eu quero comemorar Vou olhar pra cara dele E meu cheiro é que eu vou tacar Vou olhar pra cara dele E meu cheiro é que eu vou tacar Toma na sua cara Toma na sua cara Toma na sua cara Sem coisa de você dar Toma na sua cara Toma na sua cara Toma na sua cara Sem coisa de você dar Toma na sua cara Toma na sua cara Toma na sua cara Sem coisa de você dar Toma na sua cara Toma na sua cara Toma na sua cara Sem coisa de você dar Tralha de boné pra frente De pistola na cintura Ficou toda saliente Com bandido de postura Na tenta só vai dar E um pouco gostoso Depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, mas devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota Pedro, gravações Tira quando eu mandar Calma, mas devagar Tira quando eu mandar Bota, 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 bota Quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, mas devagar Tira quando eu mandar Bota, bota, bota Quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Chama Passa de Pô, Pô, Pô Eita amor Eita Isso é morrido Tá com medo Eita Pra que minha boca tá cheia de cusco Ficou toda saliente Ficou toda saliente Com bandido de postura Na tenta só vai dar Eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, mas devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota Quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, mas devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota Quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, mas devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota Quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, mas devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota Quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Aham, oh, isso é bonde do lado mesmo Passando em pouco pouco, eita moesta Tuas doses, bebida rosa, de salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França, bebendo numa caindo bike Quero saber o que cê esconde embaixo dessa marra Quero te ver pelada Esperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Mas se tu quer fuder Tem que vir acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vinda Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França, bebendo numa praia Mas quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Eita Pega minha boca, tá cheio de cusco aqui Vai Que guri Oh Passando em pouco Isso é bondido Bata o dedo Chama Peraí, deixa eu arrumar o microfone aqui No estúdio todinho Com as doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Mas se tu quer fuder Tem que vir acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Eu sei o que você precisa Com as doses, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Jog? Tava na França Bebendo numa praia e do paz Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pelada Desperta esse teu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Nove, três, vinte e sete Setenta, sete e sete Tô falando pra você Tua pancada Uma porra dessa Só quer ser empresário Tá aquele queitão papai Prega o guardão prego Na sandália aqui que tô Pô, manda a reencação Estama a doa bandeira Momento de reflexão Vou passar a visão Anda com o pé, vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção E se a vida ensina Assassino, deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada casa um argumento Caça, nick, cara do vento Vem traduar em contra milhão Pedro, gravações Let's com inspiração Cheguei e fazer uns beat na hora E as do cast igual chiclete Elas cora Eu fico quieto Quedo, corre, não se mostra Nós é bandido E nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde um pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde um pequenininho Montagem de reflexão Vou passar visão Anda com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção E se a vida ensina Assassino, deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada casa um argumento Caça, nem que caça o vento Vidrado em contra milhão Enseado em fazer frão Let's go, inspiração Cheguei e fazer uns beat na hora E as do cast igual chiclete Elas cora Eu fico quieto Quedo, corre, não se mostra Nós é bandido E nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde um pequenininho Marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Eu vou marchar sem dó Let's go, nós é desde um pequenininho A mente é milionária e os amigos fez amor Papai da rivoada, adestador de cachorra Gol e fumaça alegra a nossa zorra Ela fica molhada quando vê o Vida Louca Condom tá rico, o nosso nó de um embaçado No café faltou, nós resgatou a mais cavala Manda sua chave pra pagar a bolsa da Prada Jogou no pedro, gravações Chico com bololo, restaurante, macarrão, carbonara Que donita pra ela, chancha, joga na caça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os bebês, papai da rivoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco A bicho do cu, com um quilo no pescoço Vem de Camboriú, você tá pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fudou com gringo Depois de uma cota, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da rivoada, adestador de cachorra Gol e fumaça alegra a nossa zorra Ela fica molhada quando vê o vida louca Quando tá rico, o nosso nó de um embaçado No café faltou, nós resgatou a mais cavala Manda sua chave pra pagar a bolsa da Prada Jogou novo, mega fez a sua nova festa Chico com bololo, restaurante, macarrão, carbonara Que donita pra ela, chancha, joga na caça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os bebês, papai da rivoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco A bicho do cu, com um quilo no pescoço Eu vejo de Camboriú, você tá pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fudou com gringo Depois de uma cota, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau